Volta! Levanta, acabou! Você acha que você tá com arma, seu bichão? Hã? Hã? Você acha que você é o bichão? Você acha que você tá com seine arma, seu bichão? Você acha que você é o bichão? Você acha que você é o bichão? acsh E assim ficou pronto.